Voltamos novamente trazendo mais novidades, à medida que se preparam para a temporada de férias e do início de seu ano novo gregoriano. É conhecido em seu mundo por muitos começos e fins e aqueles que dominam o seu mundo por milênios, estão se preparando para sair e aceitar seu destino. Isto, obviamente, está sendo feito muito a contragosto. A cabala escura tenta da sua maneira, embora o tempo esteja se escoando. As sociedades secretas sagradas e seus associados preparam os destinos para aqueles que estão perto de serem presos. Também estão na criação de procedimentos que trarão uma nova governança para todos. Além disso, os novos sistemas monetários e financeiros estão sendo preparados para se manifestarem ao fazê-los, irão entregar uma grande prosperidade a este reino. Nossos contatos estão ultimando os acordos que resultarão numa série de anúncios que transformarão a dívida nacional e pessoal em riqueza e porá de lado a dívida que tem perturbado nações e indivíduos por tanto tempo, que será substituída por um perdão que é um prenúncio, de uma nova era para a humanidade. Esta nova época transformará a sua visão do mundo físico. Está finalmente para se reunir conosco e reconhecer quem realmente é. O anúncio de nossa existência por sua nova governança finalizará seu sentimento de que de alguma forma estão sozinhos e são únicos. Saberão então que o Criador expandiu a vida em todos os tipos e variedades em toda esta galáxia e na verdade por toda a fisicalidade. À medida que o seu isolamento terminar, reconhecerá que neste setor da realidade existem muitos que vieram para celebrar esse evento, e para que possa completar a sua viagem de volta à plena consciência. Este caminho estranho em que esteve colocado, à mercê do escuro por mais de quinze milênios. Sua jornada começou com os enganos dos sacerdotes e sacerdotisas da Atlântida. Vimos vocês quase morrerem quando a Atlântida afundou, e finalmente, serem lançados num estado de confusa amnésia. No entanto, apesar de tudo isso, sobreviveram e agora estão retornando para um estado, onde finalmente poderão se lembrar do que aconteceu. Este é realmente um tempo para regozijo. Esta operação para um primeiro contato foi única e seus parâmetros bastante complicados. Gaia é um ser muito especial e extremamente honrado. Ela enfeita agora este sistema solar e ao fazê-lo permite que receba uma reforma excepcional. Gaia deseja para seus irmãos de criação sua volta ao seu antigo estado primitivo. Ela solicitou ao Elohim e os seus vários irmãos para ajudar nesta tarefa sagrada. Primeiramente este mundo divino precisa ser restaurado e se tornar uma casa unida para a humanidade. Então, a operação de recuperação poderá começar formalmente. Os três mundos de água restantes estão voltando a ter oceanos acima e abaixo de suas superfícies e a vida está mais uma vez a ter uma infinidade de formas. A incrível beleza deste sistema planetário deverá ser manifestada. Há grandes energias desta poderosa estrela que chamam de seu sol, brilhada em toda a sua grandeza, como alegremente chamam esta coleção de maravilhas de sua casa. Esta nova nação estelar irá possuir um destino muito único. Sua primeira tarefa será a de garantir a paz galáctica. O próximo conjunto de tarefas será tornar-se um dos mais belos lugares, procurados por anfitriões para muitas conferências intergalácticas. Esses deveres lhe permitirão atender a uma grande fatia de formas de vida que povoam a fisicalidade. Por agora, são xenófobos, e aparentemente, uma série ainda desqualificada para estas ações. No entanto se transformarão e na plena consciência, evoluirão para o grande anfitrião a que estamos aludindo. Gaia deixou suas andanças há cerca de 6 bilhões de anos atrás, e se juntou a este sistema planetário por um motivo. Ela sabia das profecias e escolheu este lugar em nossa galáxia para o que estava para acontecer. O Céu havia lhe solicitado para, aderir a este sistema solar e realizar o seu destino aqui. Isto está ocorrendo agora, como prédito. A humanidade da superfície tem feito sua diligência e deve ser ofertada pelo Divino novamente com a plena consciência de que lhe foi tomada a partir dele há muito tempo. Na sua nova consciência, a humanidade da superfície se reunirá com seus irmãos de Agartha. Então uma nova história conjunta alegremente nascerá. Namastê, queridos corações. Nós somos seus mestres ascensos. Chegamos agora com algumas informações sobre o que está acontecendo com você e com esta realidade em mudança. Temos verificado que ao longo das últimas semanas que aqueles que os controlam com seus esquemas gananciosos estão começando a desmoronar. Também compreendem que muitas de suas fraudes que até agora os mantiveram no negócio estão falhando. A Luz está simplesmente ganhando pelo fato de que esta realidade não funcionar da mesma maneira que antes. Grandes reformas são necessárias. Estas reformas programadas pelo Céu resultarão na vitória da Luz. Uma situação sempre crescente que torna ainda mais inevitável a vitória divina, que é a nossa meta de uma realidade próxima. As razões legais e financeiras para estas imensas mudanças são aquelas que os nossos padrinhos especiais estão a programar. Ações de mercado e certas legalidades estão prontas para consumir a cabala escura e permitir a manifestação de uma nova realidade. Esta nova realidade poderá então livrar este reino da escuridão e seus inúmeros tentáculos das finanças e governos. Além disso, permitirá que nossos associados sagrados forçaram a promulgação de várias leis, como o Nesara. Isto levará a uma nova prosperidade e enorme transformação não só de governança, como também no funcionamento da economia global. Isto trará a oportunidade de uma divulgação formal de nossos irmãos e irmãs do espaço interior da Terra, de forma que as regras da cabala escura realmente estarão terminadas. Um novo campo nascerá para levá-lo à prosperidade e à plena consciência. Esta vindoura ascensão do reino superfície irá transformar Gaia e permitir a cada um de vocês redescobrirem abençoadamente quem realmente são. Durante nesta operação iremos adiante a instruí-los sobre estes assuntos vitais que todo mundo precisa conhecer. Como um ser plenamente consciente, precisa entender uma série de princípios fundamentais. Todos nós, quando alcançamos a imortalidade, fomos instruídos sobre isso por um grupo especial de Mestres Ascensos. Nossa missão é replicar esse aspecto em nossos treinamentos. Pretendemos, para que se torne um participante pleno na Luz uma vez que esta transição seja concluída. Depois de concluído, será preciso prepará-lo, de modo que estamos a trabalhar em conjunto em muitas tarefas sagradas dadas pelo Céu. Estamos todos a serviço divino da Luz. Isto será feito em um número de maneiras especiais, de forma que estamos indo para alcançar esta compatibilidade rapidamente. Cada um de vocês é uma alma especial que veio aqui para um jogo muito especial de razões divinas. Estas razões bem-aventuradas torna possível para este grupo aprender, respeitar e, em seguida, realizar as várias missões a nós atribuídas pelo Criador. Tudo será realizado. Hoje, continuamos nossas mensagens sobre o que está aqui acontecendo. Gostaríamos também de dar a cada um de vocês uma benção sagrada. Que esta temporada de férias de fim de ano seja o início de uma série de milagres menores e maiores que se manifestarão rapidamente nesta nova época para todos. Estamos perto de divulgação e da grande reunião de toda a humanidade. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus são realmente suas. Assim seja. Selamat Gajum. Selamat Jah. Siriano para sejam e estejam em alegria.